Sensitive readers, ou leitores sensíveis, é uma das atividades profissionais que está na moda. E por quê? Porque elas procuram policiar as editoras de situações delicadas do politicamente correto. Ou seja, não publicar nada que desagrade comunidades que são vítimas de preconceito, como negros, LGBTQI+, e tantas outras, não vou dizer minorias, mas parcelas da população. Prefiro esse termo, até porque não são minorias em alguns casos, são partes. E são partes de um todo e somos um todo. Fica a preocupação, fazemos nossa parte em dar exemplo para evitar a discriminação e a disseminação de conteúdos que possam envolver racismo, sexismo, qualquer outra forma de discriminação social. Pensemos nisso.